Aí onde eu pergunto é como é a construção dessa... Já que é de fato a abertura, pensar num filme que fosse mais abrangente. Sim, mas aí qual é a construção desse livro? Qual é a construção desse livro? A ideia desse filme clube é uma ideia de um grupo de pessoas que discute cinema, que reflete cinema, estuda, pesquisa. E também faz exibições. A exibição não é a única história, não. Uma equipe de projeção é uma história e um cineclube é outra. E qual a bonita que se tem para definir a programação dos filhos? Acho que podia pensar isso a longo prazo. Não é um compromisso do grupo e da proposta de assumir o tipo de contrapartida que a programadora Brasil do cinema na escultura oferece? Ou seja, tem que passar aquela grava de programação quase toda fechada? É pertinente, eu acho, que na abertura se faça uma escolha que não seja exatamente daquela grava. Parece que baixei da grava. Baixei eu não vi, o que é amarelo-manga, mas não está o amarelo-manga... O amarelo-manga que é da grava. O amarelo-manga não está disponível no momento. Está no momento disponível o cinema Aspirinas e Uruguês. É, Rosário, por exemplo, como algum que estaria em Paxias? É, eu esqueci da história da exemplo. Eu acho que abriria um ataque um pouco presente. O que vai ser em Paxias? Porque é o seguinte, por quê? Mesmo você não ter uma produção local, né, local dentro de Pernambuco, que ela é feita, mas ela é bem dentro da zona da mata, bem próximo daqui, né. Tirandir, que participa, tem atores de nome nacional, local também, então... Pensei em fazer uma exibição desse longa, que você tornasse mais próxima a perspectiva de eu quanto a plateia, eu quanto a plateia, de ver a possibilidade de eu fazer cinema, né, ou de ver mais cinema, mas talvez de eu... Não sei se tem uma programação, por exemplo, que vai contemplar isso que você consegue, que é o Bairro Cafumado, entendeu? Porque é um filme iconográfico, porque o Bairro Cafumado retoma a produção que vai na Bairro Cafumado de cinema, depois de década... É, o Bairro Cafumado está disponível. Está disponível, pronto, isso seria ideal. Aí mostra, inclusive, o que você está falando, mas aí eu questiono, que metodologia está sendo seguida? Ah, eu questiono, eu pergunto, qual é a metodologia? Tu pergunte a metodologia e está tentando criar. Certo, ótimo, ótimo, porque aí... Até porque não tem metodologia nenhum, porque a gente, fora o de prazo, que a gente tem que ter pelo menos uma sessão por semana, que aí já foi definido pelo menos o dia. Tem a proposta de ser de oito horas, mas eu acho oito horas muito tarde, porque se a gente colocar um... Juntar o estilo, isso vai dar uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais o debate, se passa de vinte e duas horas, dependendo do público que a gente queira também trazer. Mas o debate ele pode também ser muito longo. Sim, mas o debate ele é pelo menos meia hora. Pode se estender. Não, é isso que nós temos, tem o oficial, agora a gente está o debate, tem o público, a gente fez lá meia hora, vinte minutos, esse é o debate oficial, né? A gente fez, agora foi para cá, a gente vai conversar. Vai sentar aí o Walter Poo e alguém mais, e aí a gente vai conversar sobre cinema e fica. Deixa eu botar a linha aí, deixa eu botar a linha. Entendeu? Isso é uma outra coisa. E aí eu acho que oito horas é muito... Dezenove horas é muito cedo. Acho que dezenove e trinta é um bom horário para começar. Dezenove e trinta é um bom horário. Mas já que está se trocando em dez assim, deixa eu falar outra linha de reflexão. Olá, pessoal. Depois essa moça que está por trás dessa camisa. Pessoal, uma mulher extraordinária, né? Aliás, eu posso dizer que conheço pouco. Eu conheço pouco a ela, mas o pouco que eu conheço dela já... Deixe a rasgação de seio, vá conversa. Comprimentos a todos os espectadores, verdade? É. Só, Walter, antes. Você assistiu esse cinema, as períodas, e o que você não assistiu? Eu assisti no cinema aqui na praça. Nós temos um cinema aqui na praça, o que é que está lá ainda. Inclusive, está em eminência que a gente possa resgatar esse próprio deputado. E vai, no grande Estado, uma indicativa, uma tendência física, abrir o cinema noção de luz. Agora que a gente tem um cinema imitado, praticamente. A história é outra, porém a cultura cinematográfica existe, não tem nós aqui, não tem nós assim uma geração, vamos dizer assim, intermediária, entendeu, o mais jovem, o pessoal mais antigo, e as histórias são espetaculares, quem curte cinema e quem vê cinema além da projeção, e aí realmente vai perceber que existe uma cultura cinematográfica e ainda uma expectativa muito grande, então é bom considerar que há um contingente grande de pessoas que vão ter interesse de reexercitar esse ato de acima, que são as pessoas mais maduras, né, daí que tudo bem que acho muito interessante convidar alunos da escola, de repente é uma formação, uma oportunidade que vão ter, porque muitos não foram acima ainda, eu me lembro quando teve a inauguração do Cine Clube, ou pretensos do Cine Clube, por que não dizer pretensos, por que não me lembro, lá do Calcão das Artes, o pessoal do Ministério da Cultura teve presente, a assessora... Quer dizer que lá já teve, né? Sim, como eu vou dizer, eu fui para a inauguração do Cine Clube que teve lá, eu fui para a inauguração do Cine Clube, que fez um trabalho com o Cine Martiniano, que é um Camilo que se faz lá, você já participou com o Cine Clube? Não, Cine Clube, o Cine Clube, o Cine Clube, o Cine Clube... Ah, tá brincando, qual foi? Quando eu era mais trancado... Tu era o que? Não, figuração, do meu nome, que usa... Tu era do Dia, do Dia... Tu era do Dia, do Dia, do Dia, do Dia... Já tá no Thiago, né? Já é passada de 20 anos, eu acho. Ia passada de 20 anos... De 50 anos... De Pinto, de Pagalo... O Cine Clube é um caso... Aliás, vamos testar o todo da reunião. Obrigado. 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 E aí, uma imagem que chega a uma distância. E aí, a câmera ficava parada lá embaixo, sem som, lá embaixo do avião. Aí, as pessoas não acertavam, nunca tinham visto uma imagem novinha dessa dimensão. Já havia aqueles aparelhos, reclados, até uma chimica típica, que não se prendiam antes. Eles passavam mais, ficavam novinha dessa natureza, com a progressão do avião. Então, lá vem o trem, 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 o trem. E aí, a gente vai ter, então, uma educação ao virtual, ao virtual, ao virtual, ao virtual. E aí, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem. 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 Se a gente consegue colocar um pouco antes do programa, eu posso ter esse pouco através dos temas que eu quero, né? Eu quero hoje fazer uma discussão sobre a universidade, eu quero hoje uma discussão sobre o direito autoral, eu quero fazer uma discussão sobre... Então, tem vários contas sobre isso. Também sobre a... a tendência é... Sobre a definição, a tendência é de estar em torno de cá. Isso é isso? Se a gente quer fazer um bom visual aí, é de uma vida, se a gente for presente a peça do teatro de... Se for presente, se for presente, se for presente a peça do teatro de... Se for presente, se for presente, se for presente o canhão de bares, se a gente quer ver nada, se for presente. Obrigado. 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 Obrigado.